A 14ª edição do Agitagda trouxe à cidade de Agda mais de 250 mil visitantes e muitas novidades. Uma das maiores inovações desta edição prendeu-se com a aposta na sensibilização ambiental. Pela primeira vez foram utilizados copos reutilizáveis com o objetivo de reduzir o plástico. Também a temática do body painting e do encontro de estátuas vivas esteve relacionada com o tema do ambiente, do lixo e da água. Na arte urbana foi instalada a 3ª obra do bordalo em Agda, desta feita junto à fachada do edifício da Câmara Municipal. Ao todo foram mais de 60 artistas de 5 residências com 3 novas instalações e 4 novas obras de arte urbana. Os cerca de 5 mil chapéus de chuva instalados, as 4 mil bolas coloridas e os 800 metros quadrados de fitas, prefazem um total de 1 km de instalações aéreas nas 6 ruas decoradas por toda a cidade. Na Calgardei registaram-se 1.200 inscrições e no Carnaval Foradoras mais de 500 figurinos e várias escolas de samba. O Agita Kids teve este ano um serviço de babysitting e uma pista de gelo, numa clara aposta nas atividades para os mais novos, fazendo o Agita Agda uma festa para toda a família. Houve também um melhor aproveitamento do Largo 1º de Maio, criando mais espaço nas noites de maiores enchentes e com ecrãs fora do recinto. Outra das grandes novidades foi a tradução da 3 concertos em língua gestual portuguesa, que juntamente com as condições privilegiadas para as pessoas de mobilidade reduzida, fazem do festival um evento inclusivo e para todos. Os mais de 60 espetáculos realizados durante o festival, trouxeram perto de 650 artistas à cidade, num total de 150 horas de entretenimento. Calum Scott, Fisher Zee, Calema, American Authors e Vitor Clay foram alguns dos nomes grandes desta edição, que lotaram a tenda do recinto, participada por 36 associações e 10 bares. No balanço do festival, o vice-presidente da Câmara Municipal de Agda, Edson Santos, referiu terem sido ultrapassadas todas as expectativas, e que mais importante do que o orçamento investido, é o retorno que o Agitagda dá a Agda e o impacto económico gerado. O Agitagda 2020 regerece entre os dias 4 e 26 de julho, mas as instalações de arte urbana irão continuar nas ruas da cidade até o próximo dia 30 de setembro. Legenda Adriana Zanotto